Sonho de Sonho matemação matemática ears �도 em 5 último 1. 2. 3. 4. com o apapê, com o alas ao sul, cheia-ra-i-su. E andemo inove, te on poraravo, a nangapé-abo, te on receve, ai porre-se-nei, com o alas ao sul, cheia-ra-i-su. O pao unui, me engo manomo, e andato suromo, a nangasui, ai porva eri, com o alas ao sul, cheia-ra-i-su. O pao unui, me engo manomo, e o alas ao sul, cheia-ra-i-su, cheia-ra-i-su.